Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Estudantes estrangeiros de graduação e pós-graduação já podem solicitar o status de trabalhador temporário no Brasil. Quem vai explicar essa novidade para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Os estudantes estrangeiros podem solicitar o status de trabalhador temporário no Brasil por meio da ferramenta Migrante Web, disponibilizada pelo Ministério do Trabalho. Com a mudança, o aluno poderá trabalhar de forma legal no Brasil, o que não era permitido pelas regras antigas. Para requisitar a alteração do status, o estudante estrangeiro deve preencher os dados pela internet, pelo sistema que tem o endereço migranteweb.mte.gov.br. Após preencher os dados pelo sistema, os estudantes serão notificados por e-mail e podem acompanhar o pedido diretamente no site. O prazo máximo para análise é de até 30 dias. Mas antes, para acessar o sistema, o aluno vai ter que comprar um token de certificação digital, que é vendido pelos correios por pouco mais de R$ 100. Com a certificação digital, o estudante tem acesso à página de preenchimento do formulário e, a partir daí, todo o processo é online. O aluno estrangeiro deve renovar esse pedido anualmente e comprovar o vínculo com a instituição de ensino. Eu volto com você, Roberto. Muito bom. Ney, obrigado pelas informações. As microempresas e empresas de pequeno porte, já em atividade, têm até esta terça-feira para fazer a solicitação pelo Simples Nacional, que é um regime de pagamento unificado e simplificado de tributos. Caso a solicitação seja aceita, ela será retroativa ao primeiro dia deste mês. A solicitação é feita somente pela internet, por meio do portal do Simples Nacional, que aparece aí na sua tela. E em Pernambuco, no município de Floresta, o presidente Michel Temer inaugurou mais uma etapa do Programa de Integração do Rio São Francisco. Ele acionou o dispositivo que dá início ao processo de bombeamento do eixo leste do programa. Essa nova estação de bombeamento vai permitir o avanço de água por mais de 60 quilômetros no sertão nordestino. Durante o evento, o presidente Temer disse que pretende inaugurar ainda este ano o eixo norte da integração do Velho Chico. A obra vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas. A seca aqui está grande. A situação está feia para nós e para os bichos. É muita dificuldade que o carro enfrenta, né? Vem uma chuvinha assim de três meses, aí para, pronto. Aí o resto é seca, que nem está aí, né? Esse ano vai fazer sete anos sem chover aqui para nós. É muito difícil, a dificuldade é grande. Por isso que eu digo, quando essa água chegar aqui, essa vila vai ser um paraíso. Pode ter certeza. Essa e as outras, né? A água para nós é vida, né? Quem tem criação vai ser bem melhor, porque vai ter água para criação, água para pasto, né? Vai ter... quem planta vai desenvolver melhor a plantação, porque sem água não desenvolve nada, né? Você já pensou em produzir a energia que vai usar na sua casa? Pois é, muitos brasileiros têm feito isso por meio da energia solar, por exemplo. E esse tipo de geração cresceu no país. Em 2012, ela quase nem existia. Agora, o número de imóveis com essa tecnologia já passa de sete mil. Este prédio de quatro pavimentos tem 730 metros quadrados de área construída. Mas a conta de energia do mês passado ficou em menos de 180 reais. Para fazer essa economia, o edifício aproveita ao máximo a luz do dia e ainda conta com uma central de geração de energia solar. O sistema de geração de energia aqui do prédio é de pequeno porte. São 12 placas solares que têm capacidade para produzir mais de 3 mil watts de energia, o suficiente para funcionar até quatro aparelhos de ar-condicionado. O investimento foi em torno de 30 mil reais. E o prazo de retorno desse valor está estimado em até seis anos. A produção própria representa cerca de 35% do consumo do prédio. A prioridade do uso é para os aparelhos de ar-condicionado, depois para iluminação e outros equipamentos elétricos. O engenheiro responsável pela instalação do sistema explica como funciona a produção de energia. Esses painéis vão absorver a energia do sol e não calor e vão gerar energia elétrica diretamente. A energia elétrica desses painéis, que é gerada em corrente contínua, em forma de corrente contínua, vai para um equipamento chamado inversor e vai transformar a energia dos painéis em uma energia muito parecida com a energia da concessionária. Dessa forma, ele vai sincronizar a energia dos painéis com a energia da concessionária. É como se fosse uma pia com duas torneiras. Quando a água se junta, cai a água das duas torneiras na pia, você não vê a diferença. A geração de energia pelo próprio consumidor está em alta no país. Em quatro anos, o número de conexões de micro e mini geração de energia superou 7 mil instalações. Passou de quatro conexões registradas em dezembro de 2012 para 7.658 ligações em janeiro de 2017. A fonte mais utilizada pelos consumidores geradores é a solar, com 7.568 adesões, seguida da eólica, com 45 instalações. E quem tem interesse em produzir a própria energia deve seguir alguns procedimentos. Ele tem que pedir um acesso à rede para essa solução e certamente com um projeto já idealizado, já pensado. E se ele não tiver conhecimento do assunto, certamente através de uma empresa que presta esse tipo de serviço, que vai sugerir ou que vai oferecer para ele qual é a melhor solução para aquele caso dele. Então, ele tomando a decisão de fazer, tem que procurar a concessionária, que é ela que vai dar todas essas autorizações e viabilizar o processo de acesso à rede. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto